Aí você, por final, você foi lá pro Cambuí, aí você começou a ganhar um dinheirinho a mais fazendo o drive-in. Então, lá só tinha mulher cis, eu era exclusiva. Fazendo disque entregue. Essa amiga maravilhosa, a gente tem amizade até hoje, hoje ela aposentou. Mas assim, ela falava, não, você ficava quatro mulheres cis, tudo paniquete, sabe, corpão, nananã. E eu no hormônio, uma tábua lá, com mega hair, bem jacaré-baleia. Mas eu faturava, menina, eu faturava, era bom. Porque você era diferente dali do rolê, porque enquanto você tava lá com as outras, tinha todo mundo meio que igual. Aí quando você vai pra ali, é só você de trans, né? E ali eu consegui faturar, e nisso eu ia fazendo faxina de dia, programa à noite. Até que chegou um ponto que falou, agora vocês podem fazer estágio. Então, os dois anos da minha faculdade eu fiz programa. O primeiro ano foi de rua, o segundo foi de internet. Porque como eu disse, eu gosto de dinheiro. Então, você começa, quando você tem 25% do seu curso concluído, você pode pleitear um estágio na Unicamp, que é onde absorve a maioria dos bibliotecários da nossa região, tá? E fui pra lá. Só que é um salário pequeno. Por quê? O foco ali é pessoas que têm família. Então, 600 reais vai ser tudo pra aquela pessoa que tem água, luz e aluguel pago. Pra mim era o mínimo. Então, eu fui pra lá, mas eu continuava fazendo programa. Porque eu precisava de um dinheiro a mais. A pensão era 400 e pouco, mas aí você tem que comer, você tem roupa, você tem que trocar o mega hair, você tem que fazer a unha, enfim, né? Nada é barato. E eu continuei durante o primeiro e o segundo ano da faculdade. No segundo ano da faculdade, eu tive a oportunidade de ir pra um estágio melhor. E aí foi aí que eu deixei a prostituição. Porque ganhava mais de mil, quatro horinhas por dia, prefeitura, biblioteca escolar. E essa questão da biblioteca escolar, na região aqui de Campinas, nós temos mais de 48 bibliotecas escolares. E a lei 12 mil e alguma coisa, bibliotecários que me perdoem agora, que eu não vou lembrar o restante, prevê que cada biblioteca tem que ter um bibliotecário formado. Campinas não tem isso, tá? Então, eles mandavam os estagiários da... Até então, na época, 2017, 2018, só tinha biblioteconomia na PUC. Hoje a gente tem no Clarentiano e numa outra, que eu não lembro o nome. Então, eles pegavam só o da melhor universidade e mandavam pra esses lugares pra gente revitalizar a biblioteca. Isso foi 2018, quando você me chamou pra vir aqui uma vez, que nem tinha o Queencast. Eu tava numa depressão horrorosa, porque a faculdade não é American Pie. A faculdade não é sonho. Não é aquela coisa bonita que a Globo vende. Isso a Globo não mostra, querida. Globo, filme americano. Não é. E eu, muito bobinha, achei que eu ia chegar lá, ia pegar geral, fazer programa até com os professores, ficar rica, milionária. E não. Não conseguia nenhum bom dia deles. Amou. Quando tinha? Eu, pra dizer que durante toda a graduação, eu fiquei com um menino. E foi de história. Nem foi de biblioteconomia, amor. Tá, o pessoal da esquerda tá ali, querida. Tá, meu amor. Babado. Tem pergunta, Paula? Tenho. Eu me perdi. É, eu me perdi. Tem pergunta. Melhor parar com a bebida. E aí, eu me perdi. Tem pergunta. Tem pergunta. Tem pergunta. Tem pergunta. O que é isso?